Ai, Rony, eu tava pensando e não seria um sonho se o minguante começasse a falar? O quê? O minguante? Seu ursinho de pelúcia? É, imagina se ele pudesse falar! Luna, você realmente tá vivendo no mundo da Luna, né? Não, Rony, eu tô falando sério. Eu realmente acredito que um dia o minguante vai falar comigo. Ah, é! E eu sou o gatuno, o herói da noite! Até parece! Ai, Rony, para com isso! Luna, você tá sonhando muito acordada. Isso nunca vai acontecer. O minguante e o ursinho de pelúcia. Bom, eu tô indo pra mansão miau. Qualquer coisa é só chamar, tá legal? Tá. Ai, é. Eu acho que ele tá certo. Você nunca vai falar comigo, não é mesmo? Luna! Quem falou isso? Eu, aqui embaixo. O minguante. Minguante? Você falou comigo? Eu nem acredito! Esse dia finalmente chegou! Sim! E sabe, Luna, eu estou precisando da sua ajuda. Ajuda? Do que você tá falando, hein, minguante? Eu preciso que você me leve para um lugar bem longe. Para além da vila. Um lugar bem longe? Para além da vila? Mas por quê? É que eu preciso da sua ajuda. Ai, minguante, eu até te ajudaria, mas os meus pais não me deixam sair da vila sozinha. Então quer dizer que você não é minha amiga? Não, minguante. Não foi isso que eu quis dizer. Você é meu melhor amigo, mas... Ai, eu não sei se é uma boa ideia. Então vamos, Luna. Me leve para além da vila. Ok, minguante. Eu vou te ajudar. Eu vou te levar para além da vila. Eu sabia que poderia contar com você, Luna. Você parece um ursinho mágico. Eu sempre soube que havia algo de especial em você, minguante. Atenção, mães e pais. O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade. Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade. Garanta já o seu ingresso. Link na descrição. Ei, Luna! Eu esqueci de dizer uma... Para onde foi a Luna? Ai, minguante, você tem certeza que é por aqui? Sim, tenho certeza. Vamos continuar, Luna. Ai, não sei. Esse lugar não tem uma energia muito boa, não. É só continuar. Você está no caminho certo. Ai, morcegos! Calma, Luna. Eles não vão te machucar. É só continuar. Ai, minguante, isso aqui está ficando cada vez pior. Vai valer a pena. Você já está quase chegando. Tá bom, vamos. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho, hein? Ah, peguei você! Certo, lunático, o que você está fazendo? Ora, pobrezinha, você achou que o minguante que estava falando com você... Ora, por favor, me ajude! Me ajude! Socorro! Você? Você usou o minguante para me enganar? Ah, e você caiu direitinho! Eu agora tenho exatamente o que eu quero. Você! Você nunca vai se safar disso, gato lunático! Ora, Luna, não se preocupe. Eu não vou machucar você. A única coisa que eu quero é um lápis prismágico para mim. Vamos, Luna! Ligue agora para o Rony e peça para ele trazer o lápis prismágico para o meu covilho. Vamos! Maldito! Eu nunca vou te ajudar, gato fedido! Você vai sim! Ai, Rony, o que aconteceu? Por que você está tão nervoso? Eu não sei, Duda. Eu acho que eu estou apenas com um mau pressentimento. Turma, turma! Tem alguém aí! Eu preciso de ajuda! Rony, olha só! É uma transmissão da Luna! Rony, Duda! O gato lunático me raptou! E agora eu estou presa no... É a Luna! Precisamos ajudá-la! Sim, precisamos mesmo. Mas como vamos encontrá-la? Ai, deixa eu pensar... Onde você a viu pela última vez? Na Vila Láctea! Eu estava com ela lá! Claro! Então precisamos voltar para lá! Precisamos seguir os rastros dela! Talvez encontremos alguma pista! Certo! Vamos? Fim! Força miau! Duda! Rony! Eu não encontrei a Luna em lugar nenhum! Nem eu e eu procurei em todos os lugares! Por acaso você procurou no parquinho? Procurei! Não estava lá! E você procurou na escola? Sim, mas ela não estava lá também! Hum... Não! Não vai me dizer que ela foi além da Vila! Não! A Luna não faria isso! Duda! Esse é o único local que não procuramos! Vamos! Vamos! Devemos ser cuidadosos, Duda! Se a Luna está lá dentro, não podemos ser capturados! Até porque nunca sabemos quando o gato lunático vai aparecer do nada! Bem pensado! Bom, vamos continuar procurando a Luna! Se a Luna precisa de nós, nós não podemos falhar! Luna! Luna! É uma armadilha do gato lunático! Muito astuta, Luna! Mas tarde demais para os seus amigos! Não se preocupe, Luna! Nós estamos aqui! É, gato lunático! Devolva a Luna para a gente que você não vai ter mais nenhum problema! Ora, Rony! Você está no meu território! Vocês deveriam estar implorando pelas suas vidas! E não me dando ordem! Ele quer o Lápis Prismágico, Rony! Foi por isso que ele me raptou! Ah! Você quer o Lápis Prismágico, é? Sim! Você trouxe ele para mim? Então você vai ter! Lápis Prismágico! Eu invoco você! Ah! Prepare esse gato lunático! Duda, me ajude! Lápis Prismágico! Crie o Universo! Ah, não! Meus olhos! Não! O que são? Conseguimos! Legal! Rony, Duda, muito obrigada! Eu sabia que eu podia contar com você! E agora vocês dois, vamos rápido! Não podemos perder tempo! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Bom, parece que essa foi uma aventura em tanto, né? E desse da próxima vez não vai ficar conversando com o seu ursinho não, hein? Ai, mas eu ainda tenho esperança! Um dia o Minguante vai falar comigo! Talvez um dia! No mundo da Luna! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!